Duas pessoas foram presas por fazerem uma sequência de roubos a uma loja de conveniência em São Paulo. O grupo assaltou essa mesma loja em pelo menos três dias diferentes. Na primeira ação é possível ver por este ângulo que um dos suspeitos aparece e coloca a mão por dentro do agasalho, anuncia o assalto e diz estar armado. O funcionário não reage e entrega o que é pedido, dinheiro e o celular. Outros dois comparsas também aparecem. A que aparenta estar mais nervosa é uma mulher que se movimenta atrás do caixa, faz ameaças ao balconista e ainda o revista. Logo depois, eles vão embora. Dias depois, um homem aparece com uma caixa na porta da loja. Ele pede água. O mesmo trabalhador está no caixa. Ele se levanta, pega um copo e mostra o filtro para que o suposto cliente se sirva. Mas é neste momento que o criminoso anuncia o assalto e, alterado, intimida a vítima. Outro criminoso aparece. Eles levam dinheiro, outro celular e chocolates. Terceira gravação. Mesmo posto, mesmo funcionário, uma nova ação. Desta vez, o ladrão simula estar tomando um café. Então, chega e anuncia o assalto. O segundo comparsa aparece e o atendente é revistado pelos dois assaltantes. Um deles corre para dar cobertura do lado de fora da loja, enquanto o homem, que fingia tomar cafezinho, dá sequência ao roubo. Ele pega pertences e foge. No dia seguinte, mais um assaltante. Desta vez, ele espera o funcionário sair para o intervalo de lanche, quando aparece para roubar. Ele entra, abre a geladeira, pega algumas bebidas, passa pela prateleira de chocolates, uma das favoritas da quadrilha, e depois vai ao caixa. Ele vai embora sem que ninguém perceba. Mas foi exatamente a última ação que fez com que a polícia chegasse à quadrilha. Isso porque uma testemunha viu toda a movimentação e avisou a polícia, que conseguiu abordar o homem. Ele estava acompanhado pelo comparsa. E os dois foram presos em flagrante. Eles confessaram o crime. Com eles, a polícia encontrou quase 300 reais, garrafas de bebidas alcoólicas e chocolates. A polícia agora procura pela mulher que aparece no circuito. A suspeita é que ela seja uma das líderes da quadrilha.